Que é o momento em que a gente dá o prêmio simbólico aqui nos touros e dos ursos da semana. Bom, pra quem tá chegando agora, os touros são os destaques positivos. Quem aqui a gente quer mandar um elogio, quer dar aqui uma, fazer uma menção honrosa. Já os ursos, né, estão aqui justamente pelo motivo oposto. Ou seja, mandaram mal, né, e vão levar aqui um puxãozinho de orelha aqui da nossa equipe aqui. E vou, né, como já virou uma tradição, a gente começa pelos ursos e também pelo nosso convidado. Então, Rui, vou passar a bola aqui pra você, quem é o seu urso da semana. Bom, eu decidi escolher Ipera, nem é um puxão de orelha, na verdade, é uma questão de desempenho da ação mesmo, né. A gente tá vendo toda essa discussão de juros sobre capital próprio, reforma tributária, fim de incentivos. E a Ipera acaba sendo uma das várias empresas brasileiras que se beneficiam, né, desse tipo de incentivos, que tem negócios hoje que se aproveitam disso e também do juros sobre capital próprio. Então, se a gente for olhar aí nas últimas semanas, quando começou a... voltou, né. A gente tinha visto isso lá no começo do ano, parou um pouco e agora começou o assunto de novo e a ação da Ipera vem caindo bem aí, né, e eu entendo que grande parte é por causa disso. E eu vejo, na verdade, entra aqui como meu urso, mas também entra como uma recomendação nossa, e é uma ação que a gente gosta muito, né. A gente vê, sim, impactos dessa reforma. Hoje, essa questão do benefício aí do juros sobre capital próprio, da coisa de entre 10% e 15% do lucro dela, então, claro, teria um impacto. E também tem a questão dos benefícios fiscais na planta dela em Goiás. Só que aí tem outras coisas que a gente tem que lembrar, por exemplo, no setor farmacêutico, a gente tem... Praticamente todas as empresas têm esse tipo de benefício. É um benefício voltado para investimentos, então, um benefício que gera investimento, gera emprego, então, é algo que pode ser visto aí com melhores olhos também pelo governo. E, no fim, praticamente todas as empresas hoje que atuam nesse setor brasileiro têm algum tipo de benefício, então, acho que seria um grande problema se ela fosse sozinha impactada, mas acho que, na verdade, é o setor inteiro. Então, de certa forma, uma perda de margem do setor por causa disso, elas deveriam, todas juntas aí, numa forma de racionalidade, aumentar o preço para manter margem. Então, claro, tem impactos, isso provavelmente vai acontecer, né? Mas eu continuo gostando muito da companhia, entendo que, apesar dessa narrativa, dessa nuvem aí mais escura nesse curto prazo, é uma ação que, para o longo prazo, eu gosto muito, negocia por bons preços e também vai começar a pagar melhores dividendos nos próximos anos. Bacana, bom, a Impera, então, é um urso que pode virar touro no futuro, quem sabe, na próxima vez que você voltar, já lembra que ela pode entrar aqui na lista como touro da próxima vez que você vier, Rui.